Sim, eu voto pela ação climática, estarei a acompanhar a hora do planeta em Maputo a partir de Nampula. Então, um recado muito importante para si, desligue as luzes da sua casa no dia 25 de março, das 20h30 às 21h30. Seja e faça de frente. Estarei a acompanhar a hora do planeta em Moçambique a partir daqui da cidade do Maringasta, do Paraná, no Brasil. Atenção, dia 25 de março, das 20h30 às 21h30. Junte-se a mim. Nós votamos pela ação climática e estaremos a acompanhar a hora do planeta em Moçambique a partir da Índia. Junte-se a nós no dia 25 de março, das 20h30 às 21h30. Até lá. Até lá. Tchau. Das 20h30 às 21h30, vamos apagar as luzes pela hora do planeta. Aconte contigo nessa causa. Peace. Alô pessoal, eu sou a água. Estarei a acompanhar a hora do planeta em Moçambique no dia 25 de março. Junte-se a nós. Estarei a acompanhar a hora do planeta em Moçambique a partir da África do Sul, Cape Town. Desligue Jesus a sua casa e junte-se a mim no dia 25 de março, das 20h30 às 21h30. Estarei a acompanhar a hora do planeta em Moçambique a partir da Índia.